É, realmente é um sonho, né, que tá se tornando realidade, isso começou no meu segundo mandato de vereadora, porque eu fui ferroviária, uma vez ferroviária é sempre, né? Eu era assistente social da FEPASA e aí nós começamos esse trabalho de preservação que era antiga ABPF e hoje é instituto e ontem nós fizemos essa recuperação com a doação de duas V8 e três da CPTM, três carros da CPTM que vão ser restaurados aqui na oficina de Rio Claro por esse grupo de maquinistas, ferroviários, né, que vão fazer todo esse trabalho. E agora o próximo passo, isso é uma coisa assim que vai ser feito com muito trabalho, com muito afinco deles, nós vamos querer fazer um trabalho também de fazer um trem turístico para a cidade de Rio Claro. É um sonho que também eu acho que a gente vai tornar realidade. Já estão aqui no pátio da estação? Já estão lá dentro das oficinas, dentro das oficinas, essas locomotivas, esses carros que a CPTM e coisa, mas ela é alta, então vai precisar abaixar um pouco para ficar na plataforma. E aí nós encontramos, como agora eu estou assessorando o Baleia, nós encontramos algumas outras, outros carros que eram os presídios, né, que quando você tinha os ladrões, aquelas coisas todas, onde os ladrões ficavam dentro dos carros da FEPASA. E eu achei dois carros desses. De transporte de presidiários. Isso, em Ayambi, que é um distrito de Piramboia, eu achei dois carros lá. Eu falei, eu liguei para o Marcelo da rua, Marcelo, olha o que nós achamos. E ele vai comigo lá para Piramboia verificar. Se ele falar aqui com a diretoria, se puder, nós traremos isso também. Porque isso é uma raridade, isso, para o movimento, né? A ideia é trazer recursos federais, estaduais, porque a gente sabe que hoje os municípios não têm condições de desenvolver esses projetos, né? Não, realmente, os municípios não têm condições de custear, porque é uma coisa muito cara. Então, nós vamos ter que ter algumas parcerias de empresas que já fazem esse turismo, né? Que realmente dá sucesso para isso. E também buscar tudo isso. Então, nós temos que ter essa instituição, esse instituto, que tem toda a sua documentação correta, para solicitar emendas, para solicitar, sabe? Então, realmente, como tem em Salto, como tem em outros municípios, eu acho que isso, porque aqui nós temos duas situações. Nós somos de duas coisas, da ferrovia e da elétrica, que é a SESP. Também pioneira, né? É, que são pioneiros. Então, são duas coisas que nós não podemos deixar morrer. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Então, seria uma coisa, assim, muito simples, né? Mas que vão demorar algum tempo para que a gente possa colocar isso em prática. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Agora, no caso da reforma desses equipamentos que já chegaram aqui a Rio Claro, essa reforma vai ser feita dentro das oficinas da Rumo? Dentro das oficinas da Rumo, com esse pessoal totalmente qualificado, que eles sabem fazer, como já foi feito as outras vezes, que nós já fizemos aquele passeio de Rio Claro a Santa Getruz, ao quilômetro 128, a linha é da Rumo, que daí a Rumo vai ter que autorizar os horários. Então, tudo isso existe uma burocracia junto com o DENIT, junto com o Ministério dos Transportes, enfim. Mas tudo isso nós vamos estar já fazendo para que possa se tornar realidade. Essa questão das locomotivas, dos carros, esses equipamentos eram aguardados já há bastante tempo. Houve um atraso nessa liberação também, né? Sim, houve um atraso devido também da pandemia, né? Tudo isso, porque é uma burocracia muito grande, que eu acho que nós temos que começar a recuperar e pensar um pouco na história do nosso estado de São Paulo. Então, eu estou conhecendo muita coisa e muita coisa que a gente pode fazer projetos que existem recursos no governo federal e ninguém vai buscar. É uma pena isso. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Ataxê Ataxê